Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal caso você goste do nosso conteúdo. De acordo com o gráfico a seguir, pode-se afirmar que nós temos um gráfico aqui e nesse gráfico nós temos a solubilidade do KNO3 e do PbNO3-2. São dois nitratos, o nitrato de potássio e o nitrato de chumbo. As duas curvas são curvas endotérmicas, porque com o aumento da temperatura aumenta a solubilidade das duas curvas, só que uma das curvas ela começa maior a solubilidade que a curva do nitrato de chumbo e depois de uma determinada temperatura, aqui em torno de uns 40 e poucos, quase 50 graus, após essa temperatura a solubilidade do nitrato de potássio fica maior e a do nitrato de chumbo ela continua crescendo, mas em uma quantidade menor de solubilidade com o aumento da temperatura, tá? Então vamos ver o que as alternativas falam para a gente. A 80 graus Celsius a massa de água presente em 520 gramas de solução aquosa de nitrato de potássio é de 220 gramas. Bom, nessa letra A a gente vai precisar fazer uma pontinha, vou abrir um espaço aqui para a gente, vou fazer um cálculo aqui. Observe o seguinte, a massa que ele passou aqui, 520 gramas, é da solução, tá falando da mistura, tá? E ele tá falando que é 80 graus Celsius, vamos aqui em 80, procurar a curva do KNO3, a curva vai estar lá em cima, ó, do KNO3 e deu certinho aqui no 160, ó, 60 gramas do soluto para 100 gramas de água, tá? Então a 80 graus Celsius, o que a gente sabe é que o coeficiente de solubilidade ele é de 160 gramas do soluto para cada 100 gramas de água. Agora, de solução, quanto que a gente tem aqui? A gente tem 260 gramas, tá? De solução, ó, 100 mais 160, a gente tem então 260 gramas de solução. E nesses 260 gramas de solução, 100 gramas são de água. Eu vou fazer assim, ó, em 260 gramas de solução, eu sei que eu tenho do solvente 100 gramas. 100 gramas é de água. A questão, ela pergunta para a gente se a massa de água presente em 520 gramas da aquosa de nitrato de potássio, né? Ou seja, 520 gramas de solução. Eu vou colocar aqui, ó, se eu tiver 520 gramas de solução, a massa que eu vou ter de água vai ser de 220 gramas? Bom, vou dizer que vai dar x gramas e vou confirmar se é ou não essa quantidade que foi falada, tá? Mas aqui de cara você já consegue ver o seguinte, 260, se você multiplicar por 2, tá? Você chega em 520, que é o valor que está aqui. Então, de 100, para você chegar em x, é só você multiplicar por 2. E aí você vai chegar em 200. Então, x vai ser igual, ó, a massa de água vai ser de 200 gramas de H2O. Essa é a massa que a gente vai ter, e não de 220. Então, a letra A é falsa, tá? Quando a gente utilizar 520 gramas de solução, teremos 200 gramas de água. Letra B fala que o nitrato de potássio, ele é mais solúmulo que o nitrato de chumbo a qualquer temperatura, ó. Qualquer temperatura, não. Porque abaixo aqui de uns, eu acho que, vamos falar que dá uns 45 graus, ó. Quem que tem maior solubilidade é essa curva de cima aqui, ó, que é a curva do PBNO3-2. Não é a qualquer temperatura, é a temperatura acima desses 45 graus aqui, por exemplo, tá? Acima desse ponto de intersecção entre eles, aí sim o KNO3 ganha a qualquer temperatura para cima disso. Então, não é a qualquer temperatura, é falsa a letra B. C. Quando uma solução aquosa de nitrato de potássio, estamos falando aqui, então, do KNO3, a 80 graus é resfriada a 20, sob agitação, a massa do corpo de chão obtida é aproximadamente igual a 130. Bom, ela vai sair de 80 graus e vai para 20. Vamos ver. Em 80 graus, a gente tem 160 gramas dele. Quando for para 20 graus, cuidado que a curva dele é a de baixo aqui, tá? Vai ser em torno aqui de... Isso aqui seria uns 35, uns 30. Em torno de uns 30. Vamos falar que está meio que na metade. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco mais fácil de olhar. É, em torno de uns 30, tá? Não exatamente. Não, 20. Ó, aqui é 20, né? A metade aqui seria 30. É, eu vou considerar que está meio que na metade. É, praticamente a metade. Então, a gente está em 30. Se ele sai de 160 e desce para 30, e observe o seguinte, o exercício falou que foi sob agitação. Então, não vai ficar uma solução super saturada, hein? Cuidado. Então, foi sob agitação. Então, não é uma questão super saturada. Antes, estava solúvel os 160 gramas aqui. Quando você abaixa a temperatura, sob agitação, a parte que não está solúvel, ó, se só 30 é para estar solúvel, quer dizer que aqui 130 vai ficar de corpo de fundo. 130 gramas é corpo de fundo e 30 gramas só que vai estar solúvel, tá? Eu coloquei 30 graus Celsius, não sei por quê. É grama, tá? É grama de soluto para cada 100 gramas de água. É, pessoal. Vai ser 130 mesmo, tá? Está correto aqui. Sobre agitação, a massa de corpo de chão obtida é de aproximadamente, é aproximadamente, tá certo? Letra C vai ser o gabarito para essa questão. A gente vai dar uma olhadinha agora nas outras, mas essa letra C vai ser certa mesmo, tá bom? Então, continuando, vamos dar uma olhadinha na D. As solubilidades dos nitratos são exotérmicas. Exotérmica é quando o gráfico, ele libera calor, né? Quando é exotérmica, a curva, ela diminui à medida que a temperatura aumenta. O termo aumento de temperatura, a solubilidade cai, tá? Não é o caso, elas são endotérmicas. Tá bom? Então, o correto seria endotérmicas. É que elas absorvem calor para a solubilidade aumentar. Entre 60 e 80 graus, a dissolução do nitrato de potássio libera mais calor que a dissolução do nitrato de chumbo. No caso, pessoal, elas não liberam calor, elas absorvem, tá? Ainda não precisa nem analisar, porque elas são reações endotérmicas. Elas absorvem, não liberam calor, ok? Então, já está errada. É a letra C, o gabarito para a nossa questão. E nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução deste exercício. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, o link dele está na descrição. E se você precisar de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo.